A graça vai acontecer. Tome posse, confie, continue se esforçando. E se ainda não começou, mãos à obra. A graça vai acontecer. Logo, logo tudo isso vai passar. E você que está se esforçando, você que está cerrando os dentes, suportando o medo, a preocupação, Deus está vendo tudo. A graça vai acontecer. É um tempo de humilhação. Um tempo propício para colocar o nosso coração contrito nas mãos do Senhor. É tempo de desafio. É tempo de esforço. É tempo de suor. É tempo de joelhos no chão. A graça vai acontecer. É tempo de confiar. É tempo de aprender a ter esperança. É tempo de dividir. É tempo de ajudar. É tempo de lembrar que nada, nada é nosso. É tempo de fortalecer a humildade. Essa humildade, essa humildade no nosso ser, dentro de nós, começa em nós. Escreve aí, tomando posse da graça de Deus. A graça vai acontecer. Confia. É o Senhor quem vem te dizer. A palavra dEle hoje no Salmo 68. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Por vossa causa é que sofri tantos insultos e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho aos meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador. E os insultos de infiéis que vos o trajam, cairão todos eles sobre mim. O insulto me partiu o coração. Eu esperei que alguém de mim tivesse pena. Procurei quem me aliviasse e não achei. Deram-me féu como se fosse um alimento. Em minha sede ofereceram-me vinagre. Cantando eu louvarei o vosso nome. E agradecido, exultarei de alegria. Humildes. Vê de isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá. Se procurar-te, diz o Senhor continuamente. Pois nosso Deus atende a prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Deus, agradecida, exultarei de alegria. A graça vai acontecer. É como uma semente que está sendo plantada agora. E nesse tempo fértil da graça de Deus. Ele acontecerá. É no tempo de Deus em você. Toma posse dessa palavra tão forte. Em nome de Jesus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto